Música Seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist Livros e Aplicativos Musicais, eu sou o Márcio Marques e dessa vez eu quero apresentar para você mais um livro de técnica vocal que é super bacana. Eu estou falando do livro Canto, uma consciência melódica. Esse livro é da Tuti Bae, que é uma professora de canto também. Esse livro é muito legal, principalmente para você que é cantor iniciante, que não entende nada de teoria musical e quer começar a estudar justamente os intervalos melódicos. Então, aquelas pessoas que querem começar a entender a distância entre uma nota e outra, o que é o intervalo de terça, né? Tem muita gente que quer cantar em coral, fazer backing na igreja e não sabe muito bem o que é uma terça. É a diferença de três notas? É uma segunda voz? Qual a diferença entre fazer uma terça e fazer a segunda voz? Mas e se eu quiser fazer uma outra distância de nota? Como que eu aprendo isso? Tá aqui a solução. Esse livro é muito legal porque ele vai mostrar justamente isso para você na prática, junto com alguns vocalizes que você vai estudar dentro dessas sugestões, tá? Então, livro Canto, uma consciência melódica, os intervalos através dos vocalizes. Esse livro é legal porque ele vem justamente com um CDzinho que você pode estudar os vocalizes. E aqui dentro dele você vai encontrar diversos vocalizes mostrando justamente esses intervalos, tá? Então, você vai encontrar aqui algumas sugestões de músicas baseadas nos intervalos específicos. Então, você tem Se É Tarde Me Perdoa, é uma música com terça menor ascendente e assim vai. Você tem aqui uma outra sugestão de segunda menor, desculpa, segunda maior fazendo vocalizes. Então, você vai aprender a distância entre esses vocalizes e ao mesmo tempo você vai praticar isso com os vocalizes gravados que estão no CD e algumas sugestões que estão no CD e algumas sugestões de músicas. Então, tem aqui Ari Barroso e com ela você vai estudar segunda menor ascendente. Então, é super legal porque tem a indicação, tem a partitura, tem a pauta mostrando esse intervalo melódico. Então, é muito bacana para você que está começando a entrar no mundo da música, da técnica vocal e quer estudar olhando uma partitura, entendendo o que é, vendo aquela notinha lá na pauta. Que notinha é aquela? Que intervalo é aquele? Quer estudar os vocalizes sabendo de fato o que eu estou fazendo na partitura musical. Então, está aqui uma indicação do livro da Tutibaê, Canto Uma Consciência Melódica. A professora Tutibaê tem outros livros de técnica vocal, então se você buscar no Google pelo nome dela facilmente você vai encontrar esse título e outros também. Então, é uma ótima sugestão de leitura e de estudo de técnica vocal conscientemente, tá? Aqui a professora Tutibaê não vai falar especificamente sobre ajustes vocais. Quero cantar belting, quero cantar whisper voice, que é a voz sussurrada, quero estudar o mix. Não, nada disso. Aqui é um estudo específico e objetivo de consciência melódica. Então, você vai realmente estudar os intervalos melódicos, ok? Então, se é o seu momento, se é a busca pela qual você tem feito agora, esse é um ótimo livro. Ok? É isso. Fica a dica para você. Busca aí no Google, que é bem legal. Para você que está chegando agora e quer sugerir um tema, quer sugerir um vídeo específico, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar esse vídeo para você. Não esquece de se inscrever no canal, clica aí no sininho em todas as notificações, porque senão o Google não avisa, tá? E aí você vai perder conteúdo. E, no mais, fica aqui a sugestão para você deixar comentários, compartilha vídeo, põe sugestão de conteúdo, porque aí eu vou gravar e vou produzir um material específico para você. Fechou? É isso então. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.